Oi gente, eu quero dar um recadinho aqui rapidinho pra vocês, eu tô aqui num site, na página aberta, num site chamado Cinefai que é onde eu coloco os meus votos, pra quem não sabe eu faço lives, então eu sempre tô assistindo alguma coisa eu sempre tô assistindo algumas coisinhas em lives, então eu quero tá divulgando aqui pra vocês porque vai ter muita coisa que tá saindo lá e muita coisa vai sair ainda então o link vai tá na descrição, bonitinho, explicando como funciona mas ele tem uma assinatura de R$ 9,90 por mês, tá bom? que serve pra ajudar a manter o site e também pra me ajudar de alguma forma então se você quer comprar meu trabalho, o link vai tá na descrição com mais informações tamo junto Oi amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hein? Vídeo de hoje, Satoru Gojo Trap, beleza? Jujutsu Kaze, na verdade, é o Yuta, galera, eu reagei ao som do Yondax, eu surtei muito cara, o Vegeta vai dar aquela brincada, vai dar aquela... mano, eu já tô até vendo, então já deixa o like, já se inscreva e... ai, play! Será o Vodosoku, Ana, é uma honra muito grande E quem é mais forte, você ou ele? Sim... Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada Você perde? Eu moro Não viaja Não viaja ML Olha só quem tá de volta Seu parceirinho, Satoru Gojo Cadê o meu Gumi? Cadê o Itadori? Cadê? 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 Por que que minha cabeça tá costurada, meu nego? É isso que tu tá perguntando? Ah, brincada Porque eu não sou o Gojo, não Eu sou Yuda Olha só quem tá de volta pra matar esse cuzão Isso quando tu criou a tua própria maldição E tá com medinho? Essa tua cara passa Tá vendo a sobração? O feiticeiro fantasma Você passou de dominar, não matou o teu corte Então chamou uma horaga, pera, esse não esqueço Só que a morte tá ligado, o pai é forte Essa porra eu avisei Coisa ruim tudo Fora que eu voquei Ninguém mais cala minha voz Sai diferença é de poder Tem universo entre nós Sério, sério, eu fui veloz E não me voltou ao cuento Não é puto de Paris Tu é a puta de Chibuya É o demônio frouxo Sente esse paradoxo Tirei minha bandana Toma esse fãs e roxão Tu humilhação Tu já é meu freguês Tô te humilhando Mike e o Ronaldinho do Português Nah, não tô fazendo meu show Seramente eu tô cuspindo barras porpa de flow Tô vendo tudo slow Antes de ser o renegado Que eu avisei A falta do mais honrado Foi do jeito certo Foi do jeito errado Às vezes meu autor Se perde nessas viagens Nesse vazio eu quebrei a corda parede Mas o cuno até ao fim Vai tremer pra minha imagem Acho que eu bato esse filho de uma puta Pra um satoru gojo Pra outros eu sou Yuta Eu posso ser os dois E não ter nenhum receio Junto a metade dos dois Que foi partida no meio Metade dos fãs gostaram da minha volta E a outra metade ficou nessa revolta Não fala tanto de meio Olha esse é o olhazão Sucuna tu vai tomar bem No meio do teu Tô próprio Gasparzinho É isso que cê pensa Eu mudei minha afeição Entre o bem e o mal Cê tá acompanhando Meu nível racional Tô estranho Uma atividade paranormal Nossa, tá absurdo É pra lá que vai É pra lá que vai É pra lá que vai Sucuna tu é fraco E hoje você cai Se entra no vaso roxo Tu não volta nunca mais Eu tô pronto pra te matar Tipo Julius no teu sonho Mano, eu vou estalar Ai, batei o cunho Não me faça rir Agora que eu voltei Mimimi, mimimi, mimimi Mando um salve na conduta Troquei de nome Meu vulgo Satori Yuta Satori Yuta Eu me perdi nesse caminho É muito desrespeito Dele pego meu corpinho Tô com essa luta Nego, respeito o pai Eu te mato, escuto o beat Pra você é goodbye Do jeito que eu voltei Nem eu posso entender Mas eu só quero umas views Cê clame com o GG Ná Cê clame com o GG Tu não vai morrer pra mim Mas vai morrer pra minhas mãos O fato verídico Nego se acostuma Mataram minha obra Igual eu matei suco Morra, véi Aí quebraram, né, mano? Cara, brincou muito Brincou muito O momento do meu corpinho Ainda funciona Cara, absurdo PJ, você amassou muito nesse daqui Cara, ele deu essa... Mano, a brincada Aquele daqui foi genial Mano, não tem como Tipo, as músicas dele É muito absurdo E olha aqui Tipo, eu tava reagindo Eu tava mantendo uma frequência Conseguindo reagir as músicas dele Por ordem Aí eu parei Na verdade foi Unanimemente Eu dei uma parada Parei de postar Pisquei o olho Tinha passado muito tempo Deixei acumular muita coisa Gente, prometo Não deixar acumular esse mês Prometo ser muito mais frequente Prometo voltar com a frequência Trazendo também do PJ Porque não Ironicamente As músicas dele são muito assim Do meu estilo Gosto muito Inclusive na academia Vocês tem que ver Eu vou lá Pegando os pês ali E eu fico rindo Cara, porque... Mano, não tem como Porque eu fico assistindo a música dele Tipo, mano, não dá Eu começo a dar risada Porque essas brincadas que ele faz É completamente genial E eu gosto muito, cara Eu achei genial E outra Não foi uma surpresa pra mim Porque eu tinha reagido A música do Yondas Que vai sair primeiro do que essa Inclusive Então se você não viu Caramba, eu surtei muito lá Então vai dar uma olhada lá E aí vocês vêm pra cá depois E rebejam isso daqui Porque isso daqui tá foda demais Parabéns PJ Você mandou muito isso daqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto gente Até a próxima Tchau